Hora certa, 7h54. Veja agora as vagas disponíveis na nossa agenda de empregos. O Pátio de Pindamonhangaba possui vagas para cabeleireiro, empacotador, jardineiro, porteiro e vidraceiro. Mais informações no endereço Avenida Albuquerque Lins, 138 São Benedito. Em Taubaté, há vagas de emprego para ajudante de confeiteiro, costureira, encanador, marceneiro e técnico em radiologia. O endereço do Pátio é na Praça Félix Guizar, sem número, CTI. E no litoral norte, o Pátio de Ubatuba possui vagas para analista de suporte, balconista, empregada doméstica, fonaudióloga e vendedor. O Pátio fica na Rua Paraná, número 375, centro. Bom, comprar pela internet é a opção de muita gente que não tem tempo de recorrer ao comércio nesta época de Natal. Mas o Procon alerta que é bom se atentar a sites especializados, já que alguns foram penalizados por não cumprirem o prazo de entrega de produtos. A reportagem é de Renato Dias. Kelly faz compras pela internet há 13 anos e já teve dor de cabeça em alguns casos. Eu comprei uma bicicleta para minha filha, era presente de aniversário e a empresa não entregou o produto. Mas com o tempo, ela aprendeu caminhos para minimizar os problemas. Eu tenho algumas dicas, assim, eu acho que o importante é você comprar em site seguro. Eu não compro em site desconhecido. Eu compro nos grandes sites. E quanto ao produto especificamente, você precisa saber o que você quer de fato comprar, saber a característica do produto. Normalmente eu faço isso, eu procuro manusear o produto. Eu vou a uma loja física, pesquiso o preço, manuseio o produto, anoto as características, venho para casa, para o computador e procuro aquele mesmo produto com aquelas mesmas características. Com a proximidade das festas de fim de ano, aumentam os pedidos pela internet. Por isso, o Procon pede atenção aos consumidores na hora de comprar. Com uma consulta ao órgão, por exemplo, o cliente pode saber se o site tem histórico de reclamações. É interessante que ele faça uma consulta prévia, antes de adquirir esse bem, esse serviço que ele pretende. Segundo a EBAT, empresa que monitora o comércio eletrônico, o setor vai movimentar 2,6 milhões de reais neste mês de dezembro. Mesmo assim, o mercado deve registrar queda de 20% em relação ao mesmo período do ano passado. Entre os motivos apontados estão o menor crescimento econômico este ano e a greve dos Correios, que teve impacto negativo nas compras online. Segundo o responsável pelo Procon em Taubaté, as empresas serão fiscalizadas quanto ao prazo de entrega. Há uma legislação do patamar, inclusive estadual, que a lei estadual determina multa, quando não há entrega no prazo acordado entre o fornecedor e o consumidor. E o telefone do Procon para outras informações é o 3625-51-115. Aliás, 3625-51-15. O site para consulta de empresa aparece aí no seu vídeo. Esporte foi anunciada oficialmente na tarde de ontem a volta do time de futebol de Guaratinguetá ao Vale do Paraíba. O anúncio foi feito durante entrevista coletiva na cidade. No início do ano, o Guaratinguetá Futebol Limitada trocou a cidade do Vale do Paraíba por Americana. A saída do time, que conquistou vários acessos nos 12 anos e que ficou no município, incluindo um título do interior em 2007, foi traumática para os torcedores. Revoltados em saber que o Guará estava de mudança para a cidade de Americana, a torcida fez uma série de protestos. Segundo o presidente do Guará, a falta de apoio do município de Americana e principalmente da torcida foi determinante para o retorno. A gente espera que daqui para frente o retorno para Guaratinguetá seja a vontade de um grande elenco para que a partir de 2012, Guaratinguetá volte a figurar no grande cenário de futebol paulista e no futebol nacional. A reestreia do time de futebol do Guaratinguetá está marcada para o dia 22 de janeiro contra o Ituano, fora de casa, pelo Campeonato Paulista. Já o reencontro com a torcida no estádio Dario Rodrigues Leite está marcado para o dia 25, uma quarta-feira, quando a garça vai receber o Corinthians. Bom, e a gente fica por aqui, mas não se esqueça que você continua participando do Acontece Regional. Um ótimo dia para você e para você também, Brisa. Muito obrigada, Natália. Ao meio-dia e meia tem jogo aberto e logo em seguida começa o Bande Cidade, primeira edição. Um bom dia para você.